Faltam 15 minutos para as duas horas da tarde, daqui a pouco começa a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Você está acompanhando o Conecta aqui pelo YouTube, Facebook, pela TVA, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. A gente vai fazer um breve resumo do que aconteceu pela manhã e do que deve acontecer na parte da tarde aqui no Parlamento Estadual catarinense. Comigo está o Marcelo Espinosa, repórter da Agência L e nós já vamos começar falando da reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que aconteceu mais cedo aqui no Plenário da Assembleia e entre os assuntos debatidos está a questão dos voos de Chapecó. Foi isso mesmo, né, Marcelo? O deputado Marcos Vieira falou bastante sobre isso, né? Exatamente, Suelen. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha pela TVA e também pelas nossas mídias sociais. De fato, nós tivemos aí um assunto que logo no início da reunião da Comissão de Finanças dominou os debates, que foi o cancelamento do único voo direto que existe entre Florianópolis e Chapecó, a principal cidade do Oeste, sem voos diretos para a capital do Estado. Isso, inclusive, será tema de uma audiência pública, que ainda vai ter uma data definida, mas a Assembleia já havia entrado nesse assunto por meio de uma manifestação da bancada da Oeste no começo da semana e agora, de forma mais efetiva, por meio de uma audiência pública para debater por que a Azulinhas Aéreas, que hoje é a única empresa que mantém voos diretos para Chapecó, partindo de Florianópolis e vice-versa, vai suspender esse voo. Ou seja, quem precisar vir de Chapecó para Florianópolis ou quem precisar sair da capital para o Oeste vai precisar pegar a estrada e a gente sabe que a viagem dura, no mínimo, se for obedecendo a lei de trânsito, oito horas. Marcelo, e é importante enfatizar que em 2019, logo na sequência 2020, a Assembleia Legislativa já debateu bastante essa questão de um apoio à aviação aqui no setor de Santa Catarina, justamente para que Chapecó não ficasse prejudicada, não é mesmo? Exatamente. Houve toda uma estratégia, Suelen, para se tentar, por meio de uma líquida interessante de ICMS, o ICMS cobrado sobre a querosene de aviação, atrair empresas de Santa Catarina, aliás, empresas aéreas para Santa Catarina. Não só Azul, não só Chapecó, mas para explorar outros destinos, como, por exemplo, Caçador, que tem um aeroporto razoavelmente estruturado. Era para fomentar esse setor da aviação regional. E há uma demanda, né? Lages também. Só que surgiram alguns problemas no meio do caminho. A pandemia é um deles, reduziu a demanda pela aviação no mundo todo, não foi só no Brasil, tanto que um dos principais pontos do pacote de ajuda do presidente dos Estados Unidos foi para as empresas aéreas. E alia-se a isso o fato de que subiu muito o dólar, a aviação é muito atingida pelo preço do dólar, e também o queroseno de aviação, que assim como a gasolina que a gente usa, aumentou o preço. Então é uma situação bem complicada para as companhias aéreas. E agora há pouco também aconteceu aqui na Assembleia Legislativa a instalação da Comissão do Idoso, é a Comissão Permanente da Casa, que cuida das políticas públicas relacionadas à terceira idade, né? Foi eleito presidente o deputado Sérgio Mota, do Republicanos, e o vice-presidente, o deputado Fabiano da Luz, do PT. Nós estamos recebendo aqui agora conosco o deputado Sargento Lima, muito obrigada pela sua presença, boa tarde deputado, e a gente já gostaria de começar falando que daqui a pouco aqui na sessão vamos tratar da questão da distribuição dos policiais militares, na verdade 500 novos policiais que foram redistribuídos, é isso deputado, obrigada. Justamente isso, né? Até por isso que foi feito um pedido para que viesse até a Assembleia o secretário de Segurança Pública, o Charles Alexandre Vieira, né? Para que pudesse discutir com os deputados ali e mostrar o que é reposição, o que é um adicional de policiamento nas regiões, tendo em vista a cobrança, né? Que todos os deputados das mais diversas regiões recebem, justamente pelo fato de ter uma discrepância no número de policiais que de uma determinada região foi contemplada e outra não, né? Então é justamente questionar sobre isso, o que é reposição, reposição é quando um policial vai para a reserva, ou ele é transferido, se vê um novo policial trabalhar naquela cidade de forma bem específica, né? Ou se é um policiamento que está vindo a mais, são essas questões que serão levantadas hoje à tarde. Esse é um assunto que mobiliza todo o Estado, preocupa todo cidadão, porque além do número de policiais na ativa ter diminuído nos últimos anos, a população cresceu e a criminalidade aumentou. É algo que precisa ser debatido, né, deputado? Sim, principalmente daqui para frente os critérios de chamamento dos concursos, né? Tendo em vista que nós tivemos longos períodos, né? Erros e administrações passadas que ficaram até seis anos sem que houvesse um concurso. Então esse lápis temporal que é criado entre um concurso e outro, ele reflete anos depois, né? 15, 20 anos depois. Então se existe também um planejamento em cima disso para o chamamento anual, né? Nem que se faça uma escola um pouco menor, mas anual, para que a gente consiga todos os anos suprir essas vagas. Deputado, esse instrumento que vai ser usado hoje, uma sessão dentro da sessão ordinária, uma sessão especial, na verdade é uma forma de chamar o executivo e poder fazer uma espécie de sabatina aqui no plenário, é isso? Eu não diria uma sabatina, mas uma exposição de dados e motivos. A sabatina seria se fosse para a gente questioná-lo em relação ao que aconteceu. Na verdade, o secretário vem até aqui, acredito eu que ele traga dados, principalmente relacionados às reposições nos municípios, isso é importante que ele traga, né? E explique principalmente dos próximos passos, das próximas atitudes do executivo em relação a esse problema, que a gente não pode criar um problema agora que daqui a cinco, seis, oito anos ele possa ser recorrente novamente. Deputado Sargento Lima, muito obrigada pela sua presença, obrigada e boa sorte aqui agora, daqui a pouquinho, na sessão especial. Só lembrando, né, Suelen, 12h15 começa essa sessão especial, o presidente Mauro de Nadal vai abrir a sessão ordinária, vai fazer todo aquele trâmite de leitura de ata, depois ele suspende a sessão e às 14h15 começa a sessão especial para ouvir o presidente do colegiado, que é o coronel Charles Vieira. E agora a gente vai chamar rapidamente o Lucas, que vai falar como é que está a movimentação nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inclusive, você pode interagir lá conosco, não é isso mesmo, Lucas? Exatamente, Suelen. Então, oi Suelen, oi Marcelo, oi todo mundo que nos acompanha. Então, se você, assim como eu, é um amante dos bichinhos, você vai gostar bastante do destaque das redes de hoje. É o seguinte, é um projeto do deputado Marços Machado, que garante a qualquer cidadão o direito de alimentar bichinhos na rua. Então, ninguém, nem nenhuma empresa, pode proibir você de fazer isso. E se fizer, está sujeito à multa. Então, claro que o projeto, ele também tem umas especificações de como os alimentos devem ser disponibilizados para os bichinhos, né? E, só que eu não vou falar tanto assim, porque eu quero que você acesse as nossas redes sociais para saber o resto. Exatamente, Lucas, deixa um segredo. Quem quiser tem que ir lá assistir. Exatamente. Então, acesse aí, Instagram, nosso Instagram e Facebook, arroba Assembleia SC. E também, assim, se você gostou do Marços Machado, o Marços Machado tem uma bandeira sobre o direito dos animais, faz um trabalho interessante sobre isso. Você vai gostar bastante de seguir ele também. É arroba Marços Machado. De volta com você, Suelen. Obrigada, Lucas. O Lucas está lá acompanhando toda a movimentação no Instagram, no Facebook, no Twitter da Assembleia Legislativa. Você nos acompanha também pelas redes sociais da Assembleia. E a gente gostaria de destacar um assunto com vocês, que é a questão do mínimo regional. Ele foi aprovado ontem e deve ser sancionado logo, né, Marcelo? Foi aprovado ontem, já em duas votações. Redação final já vai ser encaminhado para a sanção do governador. Ou seja, agora é apenas a assinatura do governador Moisés para entrar em vigor, 5,45% de reajuste médio nas quatro faixas salariais. Nós temos uma votação tranquila, apenas um voto contrário do deputado Bruno Souza, que explicou os seus motivos. Ele, como liberal, que é na questão econômica, ele não concorda com a política do salário mínimo, por entender que é uma política de tabelamento de preços. Mas foi aprovado com ampla maioria e já está, lá que há pouquinho vai estar nas mãos do governador para a sanção e entrar em vigor definitivamente. E nós aqui do Conecta estamos recebendo o deputado Kennedy Nunes. Deputado, muito obrigada pela sua presença. O deputado que também fez, também participou do requerimento sobre essa sessão especial que teremos daqui a pouquinho no plenário. Na verdade, boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, eu e o deputado Sargento Lima assinamos esse requerimento. Nós estamos querendo saber qual foi o critério utilizado pela Polícia Militar na distribuição desses novos, formando-os da praça, né? Por que a gente observou? Por exemplo, Mafra. Mafra é o município com maior extensão territorial do estado de Santa Catarina. O último policial que Mafra recebeu foi em 2017. E Mafra, além de estar a menos de uma hora de Curitiba, tem a 116, que é um eixo que passa e corta toda a Mafra, que então é um lugar onde precisa ter um cuidado melhor. Por outro lado, nós tivemos a região de Balneário Camboriú, por exemplo, uma enxurrada de policiais. E em outras, por exemplo, Joinville, só 17. Então, nós queremos saber, porque a Polícia Militar tem um software que custou caro e que este software começa a partir das ações e das ocorrências, começa a desenhar um mapa de segurança, dados estatísticos, né? A gente quer saber se foi esse dado que foi utilizado, né? Qual foi o critério? Porque, a princípio, pelo que a gente vê, parece estar sendo um critério político, o que não pode ter. Então, nós vamos ouvir, nós queríamos trazer o comandante da Polícia Militar, mas o regimento nosso interno não permite convocarmos o comandante da Polícia Militar, só permite a gente convocar os secretários estaduais, por isso que a gente chamou o secretário, que é o comandante do bombeiro, mas também para que ele possa definir. E aproveitando que ele é chefe dos bombeiros aqui, a gente também vai querer saber sobre a escala dos bombeiros, que está tendo um problema sério. Então, hoje, o assunto aqui vai estar muito bem sendo debatido para que a gente possa ter algumas informações. Deputado Kennedy Doutes, para quem está em casa, começa a sessão ordinária e logo depois os questionamentos ao secretário de Segurança Pública do Estado. A sessão é aberta, daí faz a intervenção para começar o depoimento do secretário. Daí suspende a sessão, começa o depoimento, né? Primeiro, dá-se o tempo para que o secretário possa fazer a sua contribuição, de 15 minutos, e depois abre-se para as perguntas dos deputados para que ele possa responder. Ao final disso, daí volta a sessão normal. Tá certo. Deputado Kennedy Nunes, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que o senhor já vai voltar lá para o plenário, que o trabalho já vai começar. Obrigada, tá? Obrigado a vocês todos. E você acompanha a sessão ordinária, que começa daqui a pouquinho, em instantes, logo depois dessa sessão especial, com esses questionamentos ao secretário de Segurança Pública do Estado, tudo ao vivo aqui pela TVA e pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Antes só de passar aqui para a sessão ordinária, vamos só falar rapidinho com o Marcelo sobre medidas provisórias que também foram aprovadas na Comissão de Finanças, hoje pela manhã, sob a presidência do deputado Marcos Vieira, do PSDB, né, Marcelo? Marcelo, são duas medidas provisórias que foram editadas pelo governador ainda no recesso parlamentar, em janeiro. Uma delas trata do programa Recomeça Santa Catarina, que já está em vigor. O que significa? Concessão de empréstimo com juros subsidiados para empresários, comerciantes que perderam, tiveram prejuízos com as cidades que foram atingidas por eventos climáticos, como o Rio do Sul, como o presidente Getúlio. E a outra que trata do socorro à estiagem para os municípios do oeste, principalmente oeste e meio-oeste, que foram municípios duramente atingidos por uma estiagem do ano passado. Tudo isso já está em vigor. Só que a Assembleia tem que pegar essas medidas provisórias, transformá-las em lei, para que elas possam, de fato, ser efetivadas. Porque se não fizer, causa aí um embaraço jurídico muito grande. Na verdade, para quem está em casa, a medida provisória é um instrumento, digamos assim, para dar um pouquinho mais de agilidade na resolução do problema, né, Marcelo? A Constituição, ela traz quais assuntos podem ser temas de medida provisória. Geralmente, são assuntos urgentes, são assuntos que não dá tempo de chegar aqui na Assembleia para provar, porque a Assembleia tem um rito a obedecer. Sim, precisa ser respeitado. Exatamente. Por isso, a edição da medida provisória. Mas só lembrando, não sei se a gente ainda tem tempo. Temos um minutinho ainda. Só para lembrar, depois da sessão que vai ouvir o Coronel Vieira, dos Bombeiros, nós temos a sessão, a retomada da sessão ordinária, com a ordem do dia, outros projetos são analisados, né? Hoje nós não temos projetos na pauta de votação, mas nós temos muitas indicações, muitos requerimentos que tratam da questão da Covid, inclusive um pedido de informação do deputado João Amin, demonstrando preocupação com a questão do suprimento de oxigênio nos hospitais catarinenses, informações que supostamente surgiram aí de profissionais da saúde, que o Estado poderia ter problemas com isso. Importante, Marcelo, falar isso. Esse pedido de informação é uma forma que o deputado parlamentar tem de pedir esclarecimento, de pedir informações, literalmente dados, do que está acontecendo, por exemplo, agora na Secretaria de Estado da Saúde, no abastecimento das unidades hospitalares e também ali nos pedidos, nos requerimentos, nos pedidos de informação, ainda tem as moções, né, Marcelo? Que muitas são aprovadas e que também é uma forma do parlamentar reconhecer alguma atividade, posso dizer assim, né, Marcelo? Exatamente, Sueli. São vários instrumentos que os deputados têm para atender os anseios da população. E o Lucas voltou aqui com mais um toquezinho das redes sociais aí da Assembleia Legislativa. O Lucas fica lá acompanhando na redação o que está movimentando o Twitter, o Instagram, é isso, né, Lucas? Exatamente. Exatamente. Então, hoje a gente tem um quadro que é o deputado na rede e hoje ele vai para a Ada de Luca. Então aí, contra os retrocessos nas políticas humanitárias, ela está de volta. A Ada de Luca se reelegeu presidente da Comissão de Direitos Humanos e ela fez uma postagem bem legal sobre isso. Essa postagem você pode checar no Instagram dela, arroba Ada Faraco de Luca. A Ada de Luca tem feito um trabalho interessante na questão dos direitos humanos e se você também se interessa por isso, claro, você pode checar lá nas redes dela. Obrigada, Lucas. Legal, Lucas, falar da deputada Ada de Luca, que é importante enfatizar que a Assembleia Legislativa conta hoje com uma bancada feminina e essa bancada feminina que conta com as deputadas Ada, Dirce, Paulinha, Luciane Carminati, elas têm trabalhado aí em prol de projetos, enfim, até da fiscalização de políticas públicas em defesa da mulher, do mercado de trabalho para a mulher, da questão da violência doméstica. Então, também você pode procurar lá nas redes sociais e no próprio site da Assembleia Legislativa as informações aí sobre a bancada feminina nesse mês de março, que é o mês das mulheres, né, Marcelo? Comissão de Direitos Humanos, que a deputada Ada preside, que tem reunião hoje às 5 da tarde com transmissão pela TVL. Ô, Marcelo, vamos só voltar um pouquinho na questão da Comissão de Finanças, que hoje foi uma reunião importante, uma reunião, digamos assim, com uma participação bastante efetiva dos parlamentares. Além dessa medida provisória, outros projetos foram aprovados, inclusive relacionado à Covid-19, a questão do ICMS, né, que a gente falou da CCJ e agora passou pela Finanças, que faz uma verificação de recursos. É um daqueles projetos que foca na questão do incentivo à questão da vacinação. De que forma? O deputado Milton Alves, nesse projeto, ele quer isentar de ICMS, não só a importação, mas as operações relacionadas à compra de vacinas e insumos que são necessários para a fabricação dessas vacinas aqui em Santa Catarina. O projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e agora tem ainda, me parece que tem uma outra comissão para passar, confesso que agora não me recordo muito bem, mas é um projeto que deve chegar logo para ser discutido aqui em plenário, ser votado e entrar em vigor. Além dessa questão, outros assuntos devem ser discutidos em relação à Covid-19 aqui no Parlamento. Ontem, inclusive, teve um debate forte entre os parlamentares sobre a questão do lockdown, né, Marcelo? Alguns deputados são a favor do sistema que está estabelecido hoje, outros gostariam que fosse mais restritivo, outros gostariam que fosse mais aberto, na verdade, reflexo da sociedade aqui dentro, né? Algumas pessoas querem mais restritos, outros não concordam. É, é um debate que realmente não encontra muito consenso, até porque você tem nos vários níveis de governo posicionamentos diferentes. Na realidade, o que a gente observa aqui no plenário hoje é uma posição por tomar cuidado, as medidas sanitárias adequadas, porém evitar o lockdown, tanto que nós temos projetos de lei que tratam desse assunto, um projeto do deputado Ana Campagnolo, que está com diligência na Comissão de Constituição e Justiça, a respeito da obrigatoriedade de você consultar entidades do comércio antes de decretar um lockdown. Gente, antes de encerrar o Conecta, eu vou mostrar para vocês a movimentação do plenário. Neste momento, o presidente Mauro de Nadal e o deputado Kennedy Nunes, assim como o deputado Ricardo Alba, já estão se posicionando à mesa para dar início à sessão ordinária desta quarta-feira. E hoje, como falou o Marcelo, ainda temos outras reuniões aqui na casa, né Marcelo? Comissão de Direitos Humanos a partir das 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho, depois que for interrompida a nossa sessão ordinária, a sessão especial com a presença do Coronel Charles Vieira para discutir a respeito da distribuição do efetivo dos policiais militares, 500 novos policiais militares que foram convocados aqui para o Estado. Então tá, gente, você acompanhou o Conecta, uma movimentação do Parlamento Estadual, um resumo rápido antes do início da sessão ordinária. Amanhã a gente volta antes da sessão que é de manhã. Ela começa por volta das 9 horas da manhã. Então, ali às 8h45, o Conecta já está no ar pelo YouTube, pela TVA e pelas redes sociais. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!